A Blitz deu início à semana do Ministério Público e reuniu cerca de 20 membros do MP e 12 policiais da PRF em Teresina. O foco das ações é a conscientização dos motoristas e da população em geral sobre a luta que todos devem ter contra a corrupção. Nós estamos hoje fazendo essas ações para disseminar o Dia Internacional contra a Corrupção com o objetivo de conscientizar a população de que a população também faz parte disso. Sem a sociedade não há como combater nem prevenir a corrupção. Então a conscientização é nesses termos e é feita pela rede de controle do Estado do Piauí formada por 15 instituições. Todos os postos da PRF no Estado do Piauí estão sendo realizados blitz educativos como é que está acontecendo agora aqui na cidade de Teresina. A Blitz contra a Corrupção distribuiu panfletos aos condutores que passaram por uma das vias da Avenida João XXIII, mobilizando a população a apoiar as entidades de combate às fraudes no Brasil. Faz o que eu acho que tinha que ter mais força de vontade dos políticos e da população para enfrentar mais, com mais força, né? Porque começa e não termina. Muito boa, só assim pode ser que diminua a corrupção no país. A população é a parte fundamental nessa combate à corrupção. Além de Teresina, outras nove cidades do interior também receberam a Blitz contra a Corrupção. É uma ação extremamente importante com o objetivo de trazer uma visibilidade e uma conscientização para a população com relação que o trabalho de combate à corrupção faz parte e é obrigação de todo cidadão. Dessa forma, com essa parceria entre as instituições que realizam essa fiscalização e a própria população, nós iremos mudar a realidade do nosso país, onde a própria população será extremamente beneficiada com esse combate e com uma eficiência maior do Estado. Sem a corrupção, há uma prestação melhor do serviço público para a sociedade. As instituições estão se abrindo à população, divulgando seus canais de denúncia para que a gente recepcione essas informações e assim, junto com a sociedade, a gente possa prevenir. Antes de combater, é prevenir a corrupção no nosso Estado, nas nossas instituições públicas. Obrigado. 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 Obrigado.